Simbora, moleque! Aqui é o Ton da Naranha Aqui, olha Agora um Sabe, galera, que é o Elton Simbora, moleque! Beleza? Ha! Desculpa aí, galera Esperadinha que eu cheguei lá O Girafranco Aqui, galera Escrevi esses reais aí Simbora, moleque! Galera, eu tô aqui Tá na área Aqui é a minha área Tá no lugar Vamos já, galera Tá na frente Prospectar Jogadora De nome não Tá ali Eu tô gravando aqui Quem já era, mano O Girinha Paulinha Galera Galera Hoje tá na área Simbora, moleque! Que é assim, esse é o final Tá ligado? O vídeo Tá passando um vídeo dos Boots Do meu Piao Tá legal? Vou mostrar meu cabelo Que rocheque, mano Assim, ó Saudando aqui, Elton Simbora, moleque! Eu tô gravando, galera, aqui Saúde, galera Vou mostrar meu cabelo Aqui é novo Meu Instagram Tá aí Se inscreva aqui no meu canal Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu canal Se inscreva no meu Meus inscritos No YouTube Beleza? Vamo, vamo, galera Assim, ó Aqui, galera Que é Elton Novo Elton Elton Se inscreva no meu canal E aqui, meu canal Se inscreva no meu canal Eu vou mostrar meu canal Que é meu canal Que é meu canal Que é meu canal E aqui, meu canal Vamos ver lá Se inscreva no canal, clique no sininho, clique no sininho, valeu, curte o ar, e tenha vídeo lá no ano passado, o que é escrito é meu, é meu, beleza, aqui é outro vídeo, aqui é o tonto, vou mostrar meu cabelo, vou mostrar só com você, aqui ó, tamborzinho, cabelo, pá, pra tá ruim, não sei não, tô raspadão, e siga uma besteira, tá ligado, mano, inscreva no canal aí, clica no sininho, inscreva no meu canal, inscreva no celular, e aí, clica, se gostou desse vídeo aqui, até acabando já, valeu, fui!